Uma tentativa de fuga envolvendo 10 detentos da penitenciária Casa de Custódia em Teresina foi evitada na tarde da última quinta-feira, durante o feriado. O plano de fuga foi abortado pelo grupo de intervenção prisional, agentes penitenciários e pela guarda militar do presídio. Os detentos já tinham passado por um buraco feito na laje de uma das celas do pavilhão E. Com isso, tiveram que voltar pelo mesmo local de acesso, assim como entraram, utilizando uma escada humana. A guarda militar, juntamente com a equipe de plantão, perceberam pancadas sobre a laje. Então a equipe se deslocou para o local, por parte de cima, e chegando no local já se depararam com presos na primeira laje. Daí as duas equipes abortaram a fuga e eles tiveram que retornar. Porém, ainda tinha uma segunda laje e passar pela guarda externa, que seria o sentinela. Porque seria pela parte de cima, não tem como passar. Sair por cima, você tem que passar pela segurança externa, que é feita por policiais militares. Os detentos envolvidos nesta tentativa de fuga foram isolados em um outro pavilhão. Uma vistoria estrutural e uma conferência foram realizadas logo após o ocorrido. O buraco feito na laje da cela já foi tapado. E de acordo com a diretoria do presídio, tudo já está em ordem. Agora, a Secretaria de Justiça estuda a possibilidade de transferência dos detentos que tentaram fugir. Em primeiro momento, eles foram transferidos do pavilhão, estão num pavilhão separado. E estamos vendo com a Secretaria se há possibilidade de transferência. Se não, faz a sanção disciplinar na unidade mesmo e depois retornam para o pavilhão. A Secretaria de Justiça